Com foco na preservação da Amazônia, 952 mil hectares de terras da região vão se tornar áreas de conservação ambiental. A ideia é reduzir o desmatamento por meio de estudos ambientais e monitoramento. Na Amazônia Legal, existem 59 milhões de hectares de terras públicas federais que não são unidades de conservação nem assentamentos da reforma agrária e não tem nenhuma outra destinação. Uma situação que favorece o desmatamento da floresta. É o que ocorre, por exemplo, no sudoeste do Amazonas, uma área onde vivem famílias de ribeirinhos e que vem sendo alvo da ação de pessoas que querem explorar a região. Quando você tem irregularidade fundiária, que você não destina a terra, você permite que entre guileiros, que entre as pessoas que façam desmatamento, que o Estado perde o controle da área. Quando você destina, seja para um ente municipal ou para um ente estadual, você tem de quem cobrar e o Estado, como está mais próximo do que a União, ele tem como dar uma resposta mais rápida. Para resolver o problema, o governo federal decidiu tornar mais rápido o processo de definição do uso da terra. Quando você pega toda a área, conhece, destina e regulariza, você sabe de quem é, quem pertence. Se ela pertence ao Estado ou ao órgão federal, ele vai ter que cuidar. Se ela pertence à reforma agrária ou à questão de regularização fundiária, então vai ser o cidadão que vai receber o documento que vai ser responsabilizado por aquela área. Para acelerar o processo de destinação de terras públicas na Amazônia Legal, o governo federal criou uma Câmara Técnica com representantes dos estados da região, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e de outros órgãos federais. A Câmara, a partir de estudos, define o melhor uso para a terra que pode ser transformada num assentamento de reforma agrária ou numa unidade de conservação, por exemplo. Depois, a região é transferida para o órgão que vai ser responsável por cuidar da área. Na prática, é uma Câmara que envolve vários órgãos federais que tem que se manifestar sobre a destinação de glebas públicas federais nos estados da região da Amazônia Legal, que antes era um processo muito burocratizado, onde cada órgão ia se manifestando, isso demorava, quando surgiu um conflito ficava um vai e vem de documentos. Agora não, com a Câmara Técnica, todos os órgãos sentam juntos, discutem e apontam a solução e definem qual a destinação dessa área. Duas glebas de 952 mil hectares no município de Maués, no estado do Amazonas, foram transferidas para o Ministério do Meio Ambiente e devem se transformar em uma área de proteção ambiental. É uma área importante do ponto de vista de conservação da biodiversidade, em particular por causa de espécies de primatas, com alto grau de endemismo. É uma área riquíssima do ponto de vista de conservação, que o governo federal já tinha identificado como prioritária para a conservação.